Eu tenho certeza que nesse um minuto de gravação nós vamos te convencer. Você vai vir aqui pra Peugeot Prestige em São José dos Pinhais e vai comprar o seu utilitário. E o Costa tá aqui, olha, pra garantir o melhor negócio do mundo, né Costa? Isso mesmo, Karina. É apenas um minuto pra você ter o melhor negócio. Gente, venha pra cá. A Prestige está em São José dos Pinhais. É a única concessionária que pode realizar o seu sonho com o melhor negócio. Sou com a melhor equipe. Tem equipe de frota, tem equipe showroom. Gente, aqui o cliente, se ele tiver um pinguinho de vontade de comprar um carro, ele não sai sem o seu carro zero. Isso eu garanto. Show. Vamos falar de hogar, super utilitário da Peugeot. Sucesso, né? Com certeza. Ela é líder de vendas no mercado. É um carro sensacional. É um carro que já vem com direção hidráulica, já vem com ar quente. O cliente apenas chega aqui e costa. Eu quero levar esse carro. Vamos negociar, vamos negociar. Pronto, a chave tá aqui, o carro é seu. Legal. Vem fazer o test drive aqui na Avenida das Torres. 1719. Nosso telefone é 35237800. E ainda melhor, estou com taxa de 0,99 em até 60 meses pra o hogar. Pode vir pra cá. Maravilha, corre.